Bom dia queridos alunos, bom dia queridos professores, a satisfação enorme está com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para a Angélica, bom dia para o Mike, bom dia para o Kaique, bom dia para o Márcio Santos, bom dia para a Leila, bom dia São Gonçalo, bom dia João Costa, bom dia Bom Jesus, bom dia Campinas do Piauí, bom dia Disseu Arco Verde, bom dia Hugo Napoleão, bom dia Isaías Coelho, bom dia Jaicós. Um e seis, duas turmas, muito bom, bom dia João Costa, bom dia Massapê, bom dia Nazaré, bom dia Pedro II, bom dia Pedro Laurentino, bom dia Ribeiro Gonçalves, bom dia Santa Filomena, bom dia São Gonçalo, enfim, nosso bom dia a todos vocês. E vamos que vamos aqui e hoje nós vamos trabalhar com vocês dentro desses conceitos de tripé da sustentabilidade, nós vamos ver a prática do Greenwashing. Bom, professor, o que é Greenwashing? Pessoal, essa é uma expressão em inglês que trata de mentiras ou lavagem, mais literal seria lavagem verde. Vamos entender isso aí. Então, o nosso objetivo, nosso objeto de conhecimento é vendendo o tripé da sustentabilidade, a relação das empresas locais com o meio ambiente e as causas sociais. Mais especificamente, nós vamos tratar do Greenwashing. Professor, nós já estudamos tripé da sustentabilidade, eu sei disso já, mas essa parte ainda não, é coisa nova para vocês aqui. E vamos entender bem isso aqui. Então, vamos ver o nosso objetivo, que é exatamente entender a prática do Greenwashing por parte das organizações. Vamos dialogar sobre a necessidade das empresas de fato adotarem atividades sustentáveis. Esse é o nosso objetivo. Sustentabilidade. Pela imagem, dá para vocês imaginar alguma coisa, não dá? Estamos vendo aí alguma coisa, de mundo verde e tal, essas coisas. Vamos entender um pouquinho mais o que isso aí tem para a gente. Na aula passada, nós conversamos com vocês a respeito do tripé da sustentabilidade. E nós comentamos com vocês, dentro desse tripé de sustentabilidade, nós comentamos a respeito desse tripé, sendo aqui o ambiente. Vamos fazer aqui o nosso tripé, a sustentabilidade, todo verdinho aqui, bem direitinho. Nesse tripé, nós temos aí, do ponto de vista da sustentabilidade, conservação ambiental, educação ambiental, uma visão mais holística, a ecoeficiência e inovação, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, gestão de resíduos e de riscos. Aí, pessoal, nós estamos falando com gestão de resíduos, estamos falando do lixão mesmo. É esse que vocês veem aí perto da cidade de vocês. A qualidade de vida e biodiversidade. Do ponto de vista econômico, então, temos que mudar aqui a nossa foco aqui, passar aqui o nosso ponto de vista econômico, dentro dessa visão econômica, nós temos a prosperidade, os resultados econômicos, os respeitos aos fornecedores, o pertencimento empresarial, a competitividade de mercado e excelente relação com seus clientes. Então, nós estamos vendo aí o aspecto, envolvendo esse aspecto aí, os aspectos econômicos. Inclusive, aqui, também, no aspecto econômico, a remuneração do investidor, ou seja, do empresário, o pertencimento empresarial. Então, vamos fazer aqui também o nosso outro tripé, que é o econômico. Então, está aqui o nosso tripé. E vamos agora, conversamos um pouquinho também a respeito do nosso tripé social. E buscamos aqui, nesse aspecto, o bem-estar, uma postura ética, a transparência. Buscamos aí também a dignidade da pessoa humana, as metodologias participativas, ou seja, ser mais democrático, envolvimento comunitário, também aí, reforçando a questão democrática, a conduta dos trabalhadores, a atitude das pessoas ou dos cidadãos e uma autoestima. Então, esse também é o nosso tripé da sociedade. Então, nós estamos colocando aqui o nosso tripé da sociedade também, aqui como base para a sustentabilidade. Mas, dentro desses triplés, eles têm interseções entre eles. E quando nós temos uma interseção, quando nós temos uma interseção entre os aspectos ambientais e empresariais, nós temos aqui a questão da estratégia de negócio. Quando ocorre essa interseção, desses dois aspectos, nós podemos dizer que as organizações estão olhando as suas estratégias de negócios, manter-se a questão ambiental e também gerar riquezas ou ter resultados econômicos. Quando ocorre a interseção entre o social e o econômico, nós temos aí um impacto socioeconômico proativo. Buscar a melhoria mesmo da sociedade, o desenvolvimento econômico. E quando ocorre também a interseção entre os aspectos sociais e o ambiental, nós temos aí um impacto socioambiental positivo. Então, vemos que, se a gente considerar de formas isoladas, nós temos esses impactos e essa visão estratégica. Mas, quando nós pegamos e fazemos uma interseção entre o ambiental, o social e o econômico, aí nós estamos pensando em uma sustentabilidade empresarial. Até porque, pessoal, são as empresas que são as que mais causam impacto no meio ambiente. As mineradoras, indústrias, poluentes e tudo mais. Se nós estamos falando em questão da sustentabilidade, nós também temos esse triplé de relacionamento entre o lucro econômico, o ambiente e o planeta e as pessoas no aspecto social. E essa interseção nós colocamos como sustentabilidade. E do ponto de vista econômico, nós temos que as organizações precisam ter transparência nas suas demonstrações contábeis, que desenvolva governança corporativa sustentável, também precisamos ter que a performance econômica para garantir a governança e a transparência. E também, dentro desse aspecto, os objetivos financeiros, que é a geração de riquezas. Quanto à questão ambiental, o planeta, nós temos que ver também, aí a questão, olha, como é que é o consumo de energia, como é que tratamos a água, quais são os problemas que causam o efeito estufa ou emissões de gases poluentes, redução de desperdícios relacionados ao lixo, reciclagem, reaprocessamento e reaproveitamento, manter-se a limpeza verde, ou seja, manter-se os ambientes saudáveis. E a agricultura, alimentos, orgânicos e biodiversidades. Então, no caso do planeta, é a questão ambiental, envolve essas questões. Do ponto de vista social, nós temos políticas públicas, o desenvolvimento de políticas públicas é fundamental para garantir a sustentabilidade. Investimentos comunitários, ou seja, as comunidades começarem a terem acesso a investimentos para se desenvolver. Condições de trabalho apropriadas, saúde, nutrição, a convivência com a diversidade da pessoa humana, os direitos humanos, o direito à vida, sociedade, saúde, educação, investimento social responsável e anticorrupção e suborno e segurança. Juntando tudo isso, nós vamos ter o nosso conceito de sustentabilidade estabelecida. Essa é a ideia. Pessoal, mas fazer isso não é fácil, não é simples. É bastante complexo isso, porque são questões de jogos de interesses que deixam muitas coisas a desejar. E uma das questões que a gente leva em consideração aí agora, para que a gente possa ter essa ideia de sustentabilidade, é o greenwashing. Precisamos entender esse greenwashing aí. E assim, agora, começamos aí a nossa interação novamente com o chat e eu quero que vocês imaginem, olhem essa imagem que está aí e digam o que estão vendo. Vamos lá. João Costa, João Costa, São Gonçalo, Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves, Pedro Laurentino, Pedro II. Vamos lá, pessoal. Vamos manifestar no chat aí. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Olha, é muito importante a gente saber o que vocês estão vendo. Muito importante. Porque a partir da visão que vocês manifestarem aí, a gente vai dar destaque mais, vai esclarecer um pouco mais. E aí? Estou esperando. Olha o pessoal da técnica aí. Vamos verificar esse chat se está funcionando? Vamos testar aí. Escrevam qualquer coisa no chat aí para a gente. Escrevam aí. Vamos testar. Estamos testando aqui. São Gonçalo. Está funcionando ou não está funcionando? João Costa. Vamos lá. A toma do YouTube aí. Está funcionando o chat? Então, vamos lá, pessoal. Vamos manifestar. Vamos, que é muito importante. Lembrando aí, né, para as turmas que já elegeram seus representantes para postarem aí a opinião da turma a respeito dessa imagem. Professor, eu estou pesquisando aqui na internet primeiro o que é o significado desse Green Watch. Vou traduzir para vocês, tá? Green é verde. Washington é lavagem. Vamos economizar o tempo aí de pesquisa na internet para saber qual é a tradução dessa palavra para inglês. São Gonçalo, estou vendo aí na aula passada de vocês aí, aos 8h10, você já manifestou alguma coisa, né? Muito parecido com isso aí que você respondeu, tá? Lembra aí que vocês colocaram alguma coisa? Tá? São Gonçalo colocou aí na aula passada de vocês o outro tema que estava se debatendo, tá? Falou aí da questão de manipular as informações. É. Só que aqui é um pouquinho mais grave, tá? Não é só manipular a informação. Bom, enquanto vocês gostem aí no chat aí qual é o que vocês estão imaginando, vamos conversar aqui, começar a nossa conversa a respeito de Green Watch. Vocês já ouviram falar dessa palavra Green Watch? Não, professor, eu moro aqui no Brasil, eu não moro nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na Austrália, como é que eu vou saber? Aqui a língua do Brasil é português, não é inglês. Ah, mas esse mercado, pessoal, tem muitas dessas coisas assim, expressões em inglês, tá? Bom, vamos conhecer um pouquinho? Olha, né, agora sim, não. O professor agora começou a clarear para a gente, né? Pessoal, esse tema aí tem uma referência às estratégias de propaganda enganosa. que tem, é praticado por empresas como indústria, organizações e não governamentais e até mesmo bufí. Vamos destacar esse detalhe, que Green Watch essa expressão aqui que é, propaganda enganosa. Enganar mesmo, pessoal. Tá? São Gonçalo, é, agora você percebeu, não manipular as informações. Aqui, pessoal, o foco dessa prática de Green Watch é realmente enganar as pessoas. Esse é o foco aqui. Eita, professor, mas tem isso mesmo? Tem! Nós vamos ver como é que acontecem essas enganações aqui, tanto do ponto de vista da indústria, de organizações não governamentais e outros tipos de empresas e até mesmo de governo. É, professor, mas governo faz propaganda? Faz! Faz! E nós vamos ver aqui como é que se faz isso. Mas qual é o significado exato desse tema? Nós falamos ali que é estratégia de propaganda enganosa. Então, qual é o significado mesmo? Podemos dizer que o significado dessa palavra aí está para a gente, como sendo. Lavagem verde. Ô, professor, ali estava naquela pintura que o senhor colocou na primeira imagem lá, estava colocando lá que estava o pessoal pintando de verde a chaminé das indústrias poluentes. era essa ideia mesmo, era o que chamamos de lavagem verde ali. Ou então, aqui eu poderia ser dito lá, pintando de verde, maquiagem verde. Aqui, pessoal, maquiagem verde aqui é no sentido de, não é esse que as mulheres usam, é realmente mascarar mesmo. E isso aí consiste numa prática de promover discursos, anúncios, propagandas e campanhas publicitárias com características ecologicamente e ambientalmente responsáveis, sustentáveis e verde. Ou seja, o Eco Friday. mas na prática é feita a propaganda, mas na prática não ocorrem atitudes voltadas para a sustentabilidade. É só propaganda, só casca mesmo, só ali aquela coisa para manipular as pessoas. olhem aí exemplos para vocês de maquiagem. Veja só, aqui um produto de limpeza, um produto de limpeza. Veja só, todos esses produtos, todos eles saíram de uma posição original para uma posição dando uma ideia de que é ecológico, que é verde. Não é isso? Olha ali. Pessoal, não mudou nada, não mudou nada no produto. Aqui um produto de limpeza, nova embalagem, agora nós somos ecológicos. Aqui uma rede de fast food, agora nós somos ecológicos, nossos produtos agora não proporcionam obesidade. Olha aí, nós somos verde, nós somos ecológicos. O outro aqui também, olha aqui, né? Mudou aqui, né? A embalagem verde, né? Mostrando ali, olha, um campo florido, bonito. pura enganação. O produto é o mesmo. Pura enganação. O produto é o mesmo. Então, continuando com o nosso significado. Nós vimos aí que o motivo do greenwash, ou seja, essa manipulação, é a intenção de criar uma falsa aparência de sustentabilidade de forma a induzir o consumidor a um erro e comprar o produto acreditando que está contribuindo para a causa ambiental ou animal. Então, você olha aquela embalagem toda verdinha, toda bonitinha, você fala assim, não, isso aqui protege o meio ambiente, eu sou a pessoa responsável, e tal, eu gosto de conservar o meio ambiente, eu sou desses que apoiam essas questões de sustentabilidade e eu vou comprar esse produto. Comprou a mesma coisa. Comprou a mesma coisa. Olha aí, olhem com a lupa. Olhem com a lupa. Opa, João Costa, gostei aí da carinha, né? Vamos manifestar com essa linguagem também aí, turma, só o João Costa que tenha essa forma aí de manifestação, tá? De olho, gostando, não é isso? Então, tá lá, né? Uma embalagem, né? Foi pintada toda de verde, vai parecer que está tudo conservando com o meio ambiente, mas é pura enganação. muita das vezes, né? A intenção da propaganda está relacionada à imagem de quem divulga as informações à defesa do ambiente, geralmente com palavras-chave, ilustrações de natureza, mas por trás, tá todo aqui, né? intencionado, né? A intenção da propaganda é passar uma imagem, né? Relacionar uma imagem, né? De que é, né? Que está em defesa do meio ambiente, com ilustrações, palavras-chave e tudo mais. Porém, por trás dessa propaganda não são tomadas medidas efetivas que minimizam os problemas ambientais. além disso, pessoal, além de mais o seguinte, além de não tomar medidas nenhuma, o produto que está sendo veiculado, o produto que está sendo veiculado, ele gera impacto negativo no meio ambiente. Pior, né? O mesmo produto que causa impacto, tudo na forma de iludir, né? De iludir as pessoas. Exemplos de greenwashing, ou seja, a mentira, a gente poderia traduzir, né? O greenwashing como mentira verde. É, pura mentira mesmo, né? E pasmem, pessoal, pasmem mesmo, né? O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, realizou uma pesquisa em 2018 com 500 embalagens, né? O IDEC. Realizou uma pesquisa lá em 2018, analisou 500 embalagens de produtos, né? aí colocou produtos de colocou produtos de higiene, de limpeza, utilidades domésticas, né? Para verificar a existência ou não de práticas de greenwashing. pasmem, pasmem, mesmo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, imagine assim uma fruta, imagine uma fruta, que seja uma maçã, uma laranja, qualquer fruta, não é? Qualquer fruta, imagine. Divida essa fruta em duas. Divida essa fruta em duas. Ao dividir essa fruta em duas, nós temos o quê? Duas metades, não é isso? Então, desses 500 produtos, pessoal, desses 500 produtos, metade, praticamente, aqui, pessoal, tem uma questão técnica, nós podemos até, de técnica, de estatística, de análise, podemos dizer que 48% é metade das embalagens, metade foram encontradas informações falsas sobre responsabilidade ambiental. Metade aí sobre informações falsas sobre responsabilidade ambiental. Pasmem! Ô louco, professor, metade é metade das embalagens levando informações falsas para enganar as pessoas. Para entender melhor essa pesquisa, para a gente entender melhor, vamos pegar um exemplo aí do setor automobilístico e vai ficar mais claro para vocês algum tipo dessas coisas. Então, vamos pegar aqui um exemplo do setor automobilístico. Nós sabemos que o setor automobilístico ele tem proporciona impacto negativo na natureza e muito impacto. Nós temos que o setor automobilístico aqui que gera diversos impactos negativos na natureza, como emissão de poluentes consumo de energia e exploração de recursos naturais. Temos isso? Professor, o setor automobilístico ele entrega o carro pronto lá e tal. Mas e depois, quando fala setor, tem um usuário que vai andar no veículo para lá, para cá e tudo mais, gerando gás poluente e utilizando recursos naturais, petróleo para fazer gasolina, fazer diesel, que são exploração de recursos naturais. Aí, pessoal, vem um fabricante, vem um grande fabricante, vem aqui um grande fabricante e elaborou uma propaganda dizendo que faz utilização de materiais reciclados na composição do carro e que faz economia de água, que faz a logística reversa e que faz uma eliminação de metais pesados. até aí tudo bonitinho, né? Mas essa propaganda, pessoal, ela não leva porém, ao invés de ser responsável, podemos considerar essa propaganda como um greenwash. Ô, professor, mas ele não fez tudo certinho lá? Ele fez tudo certinho? Fez. Ele botou logística reversa, botou eliminação, usou reciclado e tal. Pessoal, pura camuflagem, pura camuflagem ambiental, do custo ambiental do automóvel. Está dizendo que ele faz coisas corretas, mas ele não está dizendo para vocês, não está dizendo para vocês que os automóveis são grandes responsáveis por emissão de poluentes e que também ocorre uma exploração de recursos naturais não renováveis, como o petróleo. É, ele está camuflando, está escondendo a informação, está desviando a atenção. e está dizendo que as práticas dele são todas sustentáveis. Mas tem um outro detalhezinho nessa mídia também, tem um outro detalhe. ele disse aqui que usa materiais reciclados, que ele usa técnica de eliminação de metais pesados, que usa logística reversa e outras mais. Não apresentou nenhuma certificação que garanta que ele realmente está fazendo essas atitudes. então ele não tem garantia nenhuma que fale a respeito de que ele realmente faz as práticas que ele diz que faz que ele faz. Professor, e tem tem sim que comprovar. Se ele diz que faz, ele tem que mostrar os certificados de que ele realmente faz. Se não, é pura enganação. Outro exemplo que temos aí, aí vamos ver agora também aqui já, no setor público, no setor público, nós temos aí algumas prefeituras, algumas cidades que divulgam informações antes e durante o processo eleitoral, antes, durante e depois, e seus marqueteiros, informações de seu marketing, colocam lá palavras em outdoor, né? Cidade sustentável. verde. Cidade Cidade verde. e utilizam essa cidade verde, cidade sustentável, utilizam imagens que retei, remete a uma ecologia consideradas, né? Mas assim, pessoal, podemos dizer que isso aí nada mais é do que um banho, um eixo guaxi. Porque, na verdade, assim, esse povo, né? Não realiza nenhuma atitude efetiva para que a cidade se torne sustentável. Muito pelo contrário. Como é que eu posso dizer que uma cidade, ela é sustentável se temos fome? Se é uma cidade verde, se temos esgoto a céu aberto? E outras mazelas mais, lixões e tudo mais aí nas beiras da cidade e tudo mais? Como é que eu posso dizer que uma cidade é sustentável, que é uma cidade verde? Se observamos aí Brasil afora, o mundo afora também, fome, esgoto a céu aberto e outras mazelas maiores, lixão, vamos botar aqui o lixão também, é bom a gente colocar o lixão também, faz parte aqui do, desse contexto, né? Vamos colocar aqui o lixão, né? e aí a gente pega essa setinha também, coloca aqui, Pegando aqui as duas, tá? Lixão. Como é que eu posso dizer isso? Não dá, né? Não dá. Fiquem atentos, pessoal, quando estiverem usando essas terminologias. e aí nós precisamos saber como identificar e prevenir para que nós consumidores não vamos cair nesse engano, tá? Então aqui nós precisamos ver que nós como consumidor não cair numa propaganda enganosa. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Fiquem atentos, fiquem atentos, quando vocês ouvirem nas frases ou nos dizeres ambientalmente corretos. Nesse caso, cadê a certificação? nós temos aí que alguns exemplos de certificadoras, tem o FSC, que é o Forest Stowership Conselho de Fiscalização, temos o IBD, que é o Instituto Biodinâmico, tem o Procel e o Ecosert, que são instituições que estão, que fazem parte, exemplos de certificação, temos aqui esses exemplos aqui de certificação. Embora a gente saiba que esse selo que certifica ali, ele não dá uma garantia que o produto esteja dentro realmente seja, mas, pelo menos, ele dá um indicativo, pelo menos, ele dá um indicativo da veracidade das informações que estão presentes no anúncio. Professor, quer dizer, claro, o camarada pode fazer uma embalagem, um rótulo, e coloca lá, que realmente ele está ali prestando as informações, a instituição certificadora confere e vê que realmente a informação é consistente no rótulo, porém, no dia a dia, a embalagem pode ser um pouquinho, o que está dentro pode ser um pouquinho diferente, mas, tem outros, tem outras formas também de ver essa certificação. Além de vocês verem os rótulos lá, pode também fazer uma visita ao site da certificadora e ver se há o cadastro da empresa lá e ver se ela está realmente usando um selo ou um certificado real, porque existem muitos que manipulam esse certificado e usam lá alguma coisa como se fosse uma certificação e não é. É falsidade mesmo. Vamos continuando e ver algumas maneiras para a gente não cair nos golpes. Uma delas é que o produto pode conter um certificado falso ou uma imagem que lembre uma imagem que lembre um certificado original. É, colocam lá uma imagem. colocam lá uma imagem parecida e tal. Aí a pessoa acaba se enganando. O leigo pode até pensar que é uma imagem real, mas não é. E isso, pessoal, é intencionalmente para induzir a pessoa ao erro. Então, vocês verificarem isso para não cair nesse erro. outra questão também, para que vocês não caiam, que são usados alguns termos vagos, que nada diz do tipo assim, amigo do meio ambiente. Que amigo é esse? Que amigo é esse do meio ambiente que a gente depara com situações de queimadas no Pantanal, desmatamento na Amazônia, derramamento de petróleo nos mares, rompimento de barragens de mineradoras, ou então também usa ao longo tempo, sustentável. Aí eu pergunto para vocês, como é que ele esclarece que essas atitudes aqui são verdadeiras? Só enganar. Só enganação aí. É, professor, eu chutar. É, tô. ou também utilizam algumas informações que nós sabemos que já não tem mais relevância nenhuma, mas coloca lá essa informação para poder dizer para o consumidor, olha, nós aqui, nós estamos aqui com o meio ambiente, nós estamos aqui, nós cuidamos do meio ambiente e tal. Como do tipo assim, numa determinada embalagem, consta lá. Não contém CFC, que é uma substância, pessoal, da família do clorofluo carbono, que causa problema na camada de ozônio. Há um tempo atrás, né, quando foi descoberto que isso aí era um dos causadores, né, de problemas na camada de ozônio. Era uma informação relevante, porém, nós já sabemos que essa substância nociva, ela é proibida por lei. Se essa substância é proibida por lei, se ela é proibida por lei. Significa que aquilo ali, pessoal, já não é mais ambientalmente correto. Mas, por que dizer? Se já é proibido, não faz mais sentido colocar isso. Ali é só forma de maquiar uma informação. quando vocês forem, queridos professores, queridos alunos, né, aí, vocês derem uma olhada, né, nos pacotes de macarrão, e vão ver lá. Não contém colesterol. Ora, não é pra conter mesmo, colesterol é origem animal, e não vegetal. E o macarrão é feito de quê? Trigo. Trigo é o quê? Vegetal. pra que que tem aquilo lá? Só pra, né, enganar as pessoas. E isso, pessoal, nós chamamos aqui, por uma situação de distração, né, distração, que é feita. Olha aqui, possui 50% menos plástico. Pessoal, o problema continua, se é 50% menos plástico, mas ainda o problema tá lá, o problema continua, na geração de lixo do planeta, em plástico, do mesmo jeito, mas, é só pra distrair, pessoal. também, temos algumas situações em que tem, né, declarações falsas, né, como informar, descarte seletivo, mas não tem nenhum controle sobre esse descarte, efeito, não tem nenhum controle. Só falsidade, né. Também outra coisa é o seguinte, tá lá, aquelas informações, lá no rótulo e tudo mais, mas, onde é que procura, onde é que você procura, pode buscar que aquela informação é verdadeira, né. Do tipo aqui, né, pessoal, vamos colocar aqui pra vocês, assim, né, eu tô colocando as informações aqui, e aí tem essa organização aqui, embaixo, essa organização aqui, politize, .com.br e tá divulgando essas informações. Lá no rótulo tem isso, que onde é que você pode confirmar, nem tá, nem manda isso, nem coloca. E aí, pessoal, vamos apresentar agora pra vocês os dados que foram, né, verificados na pesquisa pelo IDEC. É, pesquisa feita aqui em 2018, entre novembro de 2018 e junho de 2019, foi analisar essas práticas de linguística em produtos como de higiene, limpeza, conservação e utilidades, né, e essa pesquisa foi realizada, né, em cinco supermercados nas regiões de São Paulo, em São Paulo e Rio de Janeiro. E as conclusões, aí, com base nos dados analisados, pasmem pelo resultado. Veja só, a pesquisa foi coletada a partir de 500 produtos que tinha alguma referência de cunho ambiental. Não foi pego qualquer produto. Esses produtos, eles tinham alguma alegação de cunho ambiental. Então, é pra verificar se aquelas informações realmente são coletadas. Foram coletados 341 produtos de higiene e cosméticos, 89 de limpeza e 79 de utilidades domésticas. As informações que foram coletadas são nome do produto, quem é o fabricante, o número de série, o número de lote, a declaração apresentada e selo no produto. As informações que foram coletadas. A partir disso, começa a ser analisado os dados. Pasme, né? É como se você pegasse um queijo e partisse ele ao meio e metade ou 48% que revelou na pesquisa pratica a mentira verde ou grunho, e a outra metade. Dentro dos produtos de higiene e cosméticos, 37% pratica mentiras nos seus rótulos. Diz alguma coisa, mas não cumpre. De produtos de limpeza, piorou, 66% dos produtos de limpeza pratica algum tipo de limpeza. Piorou ainda mais quando nós vamos para a utilidade doméstica que dá 75% dos produtos que são problemas. E aí foi pego o seguinte, foi separado aqui entre os produtos que tem e que não tem limpeza. e dos 243 produtos que contengrem o ósteo, ou seja, está nesse grupo aqui dos 40%, 48%, apenas 22% se comprometeram a adequar os seus rótulos. é de ficar pasmado, né? Além de cometer, mesmo sendo alertado que se comete essa enganação com o consumidor, estão nem aí. Dos 243, menos de 10%. Menos de 10% se comprometeram a adequar seus rótulos para passar a informação verdadeira. E aí, é o seguinte, separamos aqui agora, para vocês terem uma ideia, os problemas mais identificados em produtos com Green Watch. Então, dentro dos produtos aqui, os problemas aqui, sem provas das informações contidas lá, 168 itens. Irrelevância, ou seja, postura irrelevante, 129. Vagueza ou imprecisão, 65. Adorando falsos, adornando, né? Falsos rótulos, 21. Lorotas nos rótulos, 16%. troca oculta, 12%, e menor dos males, 6%. As principais alegações, as principais alegações identificadas foram, né? Pela simples declaração, não contém CFC, declarações vagas, 41, biodegradável, os saneantes, 35. E por falsa, vamos pegar agora de outra cor, e por falsa informação comprovada, não testado, não verificado a economia de água, a questão não ser biodegradável e economia de energia. Só informação falsa, simplesmente para enganar. fiquem atentos, fiquem atentos. Algumas recomendações que nós colocamos aí também para vocês como consumidores, fiquem atentos como consumidores e divulguem essa atenção também. recomendações comuns. Procure, né, os certificados de terceiros, principalmente lá, as certificações ISO 14.021 que está relacionada a questões ambientais. Procure dentro dos rótulos evidências de sete pecados na rotulagem ambiental. Vejamos eles. Vejamos esse aqui. Aqui, ó. Um apelo ecológico está se referindo apenas na questão ambiental. Falando do custo ambiental camuflado. Fornecem informações, né, desviando o fã. Como é na indústria automobilística. Outro apelo fornecem informações e evidências sobre sua previdência. Mas não apresenta a prova. Cadê as provas? Cadê a certificação? Pessoal, cheque lá nos órgãos. Um apelo também, um apelo ambiental é auto-explicativo. Se não apresenta alguma indicação sobre o significado, não estão falando aqui de ter uma incerteza do que está sendo colocado. Então, está colocando lá ecologicamente correto, mas não tenho certeza do que se trata nem nada. Muito vago e incerto. Outro também. Poderiam todos os produtos apresentar o mesmo apelo. Uma irrelevância, né? Bom, se todos os produtos não contêm CFC, todos os produtos poderiam colocar. Poderiam colocar no arroz, no peijão, na galinha, no frango, na carne e tal. Mas não contêm. Ora, não tem mesmo. É irrelevante colocar. Quando checa o apelo, ele é verdadeiro? Se ele é verdadeiro, verifica que é mentira. É muito frequente achar a mentira mesmo. Também temos outro apelo que tenta fazer o consumidor se sentir mais verde porque é menos pior. Né? É menos pior. Pessoal, todos nós sabemos, né? E já é amplamente divulgado que o tabagismo é prejudicial à saúde, não é? É. Então, por que que é o fúmulo orgânico? o cigarro é feito com fumo orgânico? Porra, o cigarro faz mal do mesmo jeito. É menos pior, então, eu fumar um cigarro orgânico, é? Ou então fumar um... É menos é menos pior fumar um cigarro eletrônico ou um cigarro orgânico? Ora, todos fazem mal. também a questão do certificado falso. Falsificação mesmo de certificação. Isso é um problema sério. Mas seríssimo mesmo, não é? Bom, pessoal, seguinte, né? Com isso, a gente está encerrando. Temos recomendações para empresas que eu coloco aqui, que se justamente essas questões com a empresa é justamente para verificar o problema dos sete pecados. Nós estamos melhorando, né? Olha aí, todos os mesmos sete pecados aqui para as empresas elas atentarem na economia. Numa próxima aula nós vamos conversar um pouquinho mais sobre sustentabilidade, mas, olha, foi um prazer estar com vocês e semana que vem a gente entra de férias, né? Então, até o retorno. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.